Hoje eu ensino uma deliciosa sopa low carb, rico em proteínas, rico em micronutrientes e em macronutrientes também. Uma refeição completa pra você substituir aí o seu almoço e jantar e comer algo mais leve. Muitas pessoas me pedem refeições leves pra comer no almoço e jantar, substituições. Às vezes você não quer comer algo pesado, né? Você quer comer algo leve pra poder dormir. E essa é uma sopa aí sensacional que eu particularmente gosto de comer justamente à noite. Mas não quer dizer que você precisa comer à noite. Você pode comer no almoço, pode comer no jantar ou até aí em algum outro horário do dia. Claro que eu cujo sempre um nutricionista pra adequar de melhor forma essa receita pra você. Não esquece do like pra ajudar o canal porque isso ajuda muito. A gente tá fazendo vídeo todos os dias pra vocês. Então se vocês gostam do nosso conteúdo, curte esse vídeo. Já compartilha com seus amigos do Facebook, do WhatsApp, porque ajuda muito o nosso projeto aqui, certo? Eu sou o Alex Grame, você da nossa versão fit. Vamos lá! Então pra nossa sopa low carb super proteica, você vai precisar aqui de uma panela de pressão. Coloque um fio de azeite, depois que o azeite estiver aquecido, coloque 100 gramas de vagem, 100 gramas de cenoura, 100 gramas de chuchu, 150 gramas de abóbora cabochá, 150 gramas de repolho. Dá uma misturadinha e acrescenta pimenta do reino a gosto. Sal a gosto. Três xícaras de chá de água. Vamos tampar a nossa panela e deixar ela pegar pressão. Após pegar pressão, você vai deixar ela de 20 a 30 minutos, porque eu quero que ele cozinhe bem, porque depois nós vamos passar pro liquidificador. Outra coisa, se você não gosta de abóbora cabochá, tem gente que não gosta. Ah Alex, posso substituir por mandioca? Posso substituir por batata doce? Pode! Porém, tem um porém. Vai deixar de ser low carb, pessoal. A abóbora cabochá, ela, além de ser gostosa, na minha opinião, fica muito gostosa nessa receita, ela deixa de ser low carb. Se você substituir por mandioca, se você substituir pela batata, você não vai deixar, vai deixar de ser low carb, mas vai ser gostosa também e vai continuar sendo saudável. Se você não tiver tão low carb assim quanto eu, pode fazer. Então em outra panela, vamos colocar um fio de azeite, deixa esse azeite aquecer por um minuto, acrescenta 300 gramas de frango, esse frango tá em cubinhos, uma colher de café de sal, ou sal a gosto, uma colher de sopa de temperos desidratados, a gosto, qualquer tempero que você gostar, pimenta do reino a gosto, uma colher de sopa de páprica defumada, uma colher de sopa de mostarda em pó, mexe tudo muito bem, e vamos deixar aqui até o nosso frango cozinhar, soltar toda aquela água, ficar sequinho, aí já vai tá bom. Enquanto isso, na nossa panela de pressão, já tá tudo pronto, eu tirei aqui a pressão, tá tudo certinho, vou passar aqui os nossos legumes para ela, com o líquido e tudo, tá pessoal? liquidificamos por dois minutinhos, e colocamos junto com o nosso frango, acrescento meia xícara de chá de salsinha e cebolinha, misturo tudo muito bem, e vou distribuir em potinhos de 200ml, aqui rendeu 4 potinhos, pessoal, o que dá 800ml, né? Se você tivesse distribuído em potinhos de 100ml, por exemplo, daria 8 potinhos, então depende de onde você vai colocar. Os potinhos são opcionais, se você não quiser colocar em potinhos, servir na hora, ali no macumbuque, comer, você pode. O que que é legal em potinhos? Você pode dobrar, triplicar essa receita e colocar no seu freezer. Quando der a fome, você vai lá, tira e coloca no micro-ondas, né? Passa para um prato, para uma cumbuca, esquenta ele, e aí você vai comer seu almoço, seu jantar já tá pronto. A duração dele no freezer, pessoal, é até 3 meses, então você pode fazer um montão, pode fazer até para vender. Vende para o pessoal que está de dieta, almoço saudável, jantar saudável, é uma mão na roda. Eu espero que eu tenha te ajudado com a receita de hoje, ajuda a gente também deixando o like aí, não esquece, ajuda muito. Para vocês é um ato pequeno, para a gente é um ato grande, enorme, quando vocês deixam o like, certo? Curte aí, comenta, divide essa receita com seus amigos, não guarda para você não. Manda naquele grupo do WhatsApp, do Facebook, para todo mundo. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho